O Gamepad é um evento importante para os alunos dos cursos de Jogos Digitais e Design de Animação. Proporciona construção de conhecimento, discussão sobre o papel dos jogos e o lugar da indústria do entretenimento na sociedade. Nessa edição, o foco foi dar visibilidade à produção dos acadêmicos e promover espaços para as empresas avaliarem os trabalhos desenvolvidos. Cada produção de game teve seu portfólio review, momento de encontro com os profissionais do mercado para receber avaliações e sugestões. O momento em que empresas que estão atuando no mercado trazem seus profissionais para cá para poder avaliar o portfólio dos alunos. O que eles vêm produzindo dentro das disciplinas, o que eles produzem em casa. Cada um focado para alguma área, seja a área de programação, área de desenho, área de animação, tanto 3D ou 2D, assim como os próprios jogos que os alunos produzem. Então é muito bacana para o aluno porque a gente nota que eles se preparam o ano inteiro para vir para esse momento. Então eles já vêm trabalhando, já vêm construindo o seu portfólio. E é um momento que a gente diz assim, é um momento de validação para eles poderem perceber também que nós como instituição a gente está encaminhando eles num rumo interessante para o mercado. E assim como também pode vir a ser uma oportunidade de trabalho.